Seguimos sorteando direto do espaço Loterias Caixa em São Paulo. Agora a sorte está no ar para os apaixonados por futebol. É o sorteio da Timimania. E a gente começa mostrando o suporte em cima do globo número 5, abastecido com 80 bolas, numeradas de 0 a 80. Deste globo sortearemos as 7 dezenas da Timimania. Em seguida o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania. Você sabe que na Timimania são sorteados 7 números e um time do coração. E leva prêmio quem acertar de 3 a 7 números ou quem acerta o time do coração. Boa sorte para você que apostou. Este é o sorteio do concurso 1.609 da Timimania. O prêmio estimado é de 3 milhões e 200 mil reais. Sendo que o valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. É importante dizer que as auditoras populares estão aqui atentas. A Estela Patrocínio e a Ketlin Viana vão conferir, validar, cada procedimento deste sorteio da Timimania. Tudo pronto? De olho na sua aposta, bolas posicionadas. Vamos começar. Sorteio da Timimania. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Estamos na torcida. Pode chamar que a sorte vem. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Primeiro número sorteado na Timimania. Bola verde, número 63. Verde, 63. E aí está marcando? O globo segue girando. Você chamando a sorte, chegando. Bola verde, número 33. Verde, 33. Na Timimania, você ganha acertando 3, 4, 5, 6 ou 7 números. Ou acertando o time do coração. Bola cinza, número 58. Cinza, 58. Mais uma bola chegando. Branca, número 20. Branca, 20. Este prêmio pode sair para você hoje. 3 milhões e 200 mil reais na Timimania. Bola preta, número 77. E sete, preta 77. O sétimo e último número está chegando. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas no concurso 1.609 da Timimania. Confira comigo, 08, 63, 33, 58, 20, 77 e 46. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada por nossas auditoras populares. Conforme explicamos, agora o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Ainda não acabou. Você tem chances de ganhar na Timimania. Por favor, Walter, nosso colega da caixa. Bete, nossa garota da sorte. Vão recolher as bolas sorteadas na Timimania. As bolas serão colocadas no suporte em cima do globo número 5, ou seja, do mesmo globo utilizado para o sorteio da Timimania. Para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas numeradas de 01 a 80. Ou seja, o mesmo universo de números da Timimania. Sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você conferindo cada detalhe dos sorteios das Loterias Caixa, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. A nossa transmissão segue ao vivo, direto do espaço Loterias Caixa em São Paulo. Globo reabastecido. Nossas auditoras populares, a Estela Patrocínio e a Kathleen Vieira, atentas, validando este procedimento. E agora, vão validar o sorteio do time do coração. Tudo pronto, bolas posicionadas. Sorteio do time do coração, valendo! Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Estamos na torcida, qual é o seu time do coração? Está na tela. Bola preta, número 67. Preta, 67. Preta, 67. E o time do coração é São Raimundo do Amazonas. São Raimundo do Amazonas é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Obrigado. 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 Obrigado.